Jornal da Cidade de João Alfredo 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 Tem uns cantos aí, macho, que eles botam aquelas bombas, aquelas coisas lá. Não tem aqueles rojamas, aquelas coisas lá. Então isso aí é tradicional e tem que permanecer. Com cuidado para não ferir ninguém, né? Vou falar disso na cidade de Machados, aqui também no Agreste, na Girando Arrasteira, que é no dia de São Pedro, dia 29. Vocês vão estar lá também. Vocês têm uma música que vocês falam no boi de Surubim, Pernambuco. Tem uma relação forte também com essa região do Agreste? Tem, tem. Lá no Dom Galdino, rapaz, que é o dono do parque. J. Galdino? J. Galdino. E a gente fez. O Cirano teve a felicidade de fazer uma música perfeita. Que era o boi carrapeta de Niváquer, Nenhum derrubou ele. Que eu saiba nenhum. E aí o Cirano fez a música e fez uma melodia bonita e se tornou suíno, né? É boi carrapeta de Surubim, Pernambuco. Jesus Caboclo, Baluco. Quando na pista ele vem. É forte igual o trem, ligeiro como o avião. O carrapeta é... Não sei o resto, é porque é o Cirano que faz a paz. Então essa música aí foi um tipo um hino de Surubim. E infelizmente acabou, né? Eu acho que o véio, D. Galdino, já a idade levou. Fica o apelo aí pra essa juventude que faz cultura renovar. Mas esse estilo o povo não leva mais não. Você quer ver umas músicas bonitas? Quando você estiver em casa e quer escutar a música de vaquejada, bota Vava Machado e Marcolino. Galico, Goiador. Aí você vai escutar essas músicas de véio. Não é música de véio. São os clássicos que foi conversado. É na história da vaquejada. Que a gente tem que pegar. E essas... Por exemplo, o estilo dela é um estilo lento. Tá, aquele negócio bonito. Você pega, bota um instrumental bonito. Um humindão. Ficou uma maravilha. Lá em Fortaleza, eu fui visitar um amigo meu, por sinal, até Baiano. Aí ele fazia assunto de vaquejada. Eu na casa dele, lá ele era radialista. Eu disse, filho, me compra aí um vinil. Vinil, o ré antigo. Eu disse, mas que que foi o vinil? Valtinho, o nome dele. Eu disse, me compra, que eu estou precisando. Eu não quero que você me empreste dinheiro e nem me dê. Mas me compra o vinil. Eu disse, e cadê o vinil? Ele está ali. Pode escolher o que você quiser. Eu te venda um real. Isso, mais ou menos, 20 anos atrás. Não é algo. Eu disse, eu quero, vou lhe pagar. Fiz escolher. Aí, todos os vinil de Vavá Machado e Marco Lima. Bob Joy, que vocês não conhecem, talvez, que era lá do Sul. Mas você, eu acho que eu já cantei no show, aquela... José Suzano, certa vez, eu vim botar a Daiano. Esse estilé é dele. E aí, eu encontrei Valdivina Boiador. Valdivina Boiador é... Pra lembrar do nome da cidade. E aí, eu encontrei uma música cantada por ele, bem simplesinha. Aí, mais tirando, gravando. Mas poste é vaquejada. E outra festa pra mim não há. Tem o sabor do primeiro beijo. E o gostinho do queijo. Da fazenda pro ar. É um clássico. Mas, mais tirando, gravando. Mas ficou uma beleza. O que eu quero dizer é que a gente pesquisou uma música bem antiga. E a gente fez uma roupagem nova e ficou uma beleza. Uma curiosidade. É isso que os caras fazem. Cirano e Cirino, são irmãos? São, desde no Rio, será? É um prazer recebê-lo na programação da Cultural. E o que você achou dessa cidade de João Alfredo, o público, a organização? Não só de João Alfredo, mas de todo o Pernambuco. Hoje, todo o Nordeste, por onde nós estamos passando. É um carinho, um respeito muito grande que o público tem com a gente e a própria empresa. E a gente retribui, devolve esse carinho na música, na cultura, no respeito, principalmente. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo público, pelo povo que estão aí junto com a gente. Eu achei legal a tua pergunta aí, do Cirino, se a gente é irmão. Nós somos irmãos e teve uma pergunta engraçada. A mulher disse, você é o Cirano, da dupla Cirano e Cirino. Os cantor, os tocadores de forró. Mas o Ciraninho está aí. O Ciraninho é uma coisa interessante, que ele é não só seguidor do pai e do tio, mas também um seguidor de Luiz Gonzaga, do Miguel, Jax do Pandeiro, Genival Lacerda. E ele canta tudo que você imaginar. E agora nós estamos lançando uma música nova dele, que diz assim... Quando eu te vi, eu pedi a Deus que tu me quisesse, eu não sei se posso, mas se eu pudesse, te levaria pra casa pra te dar carinho. Lá tem um cantinho só pra você e eu... Vem cá, rapaz. Tá aqui, ó. Ciraninho. Aqui os amigos da rádio. Cultural de Luiz. E eles estão querendo já que nós parem pra tu continuar. Não, não. Não tô querendo que ele pare, não. A pergunta foi o seguinte, eu acho que ele confundiu. Se caso ele parar, você já tá feliz porque você está cantando. Tá preparado pra representar realmente a dupla Cirano e Cirino? Isso eu pergunto com o dia que eles pararem de cantar. Mas é uma responsabilidade muito grande. Esses dois são os meus professores constantemente. Desde, acho que, do primeiro momento que eu subi em cima da caixa da sanfona pra cantar, pra me apresentar, eu já tô aprendendo. Mas, assim, enquanto eles aguentarem cantar, vão continuar Cirano e Cirino. Ciraninho vai estar dando trajetória agora, eu tô começando agora. Mas, assim, o que eu posso fazer da responsabilidade de carregar o nome deles, eu vou fazer. O forró vai continuar comigo, a identidade deles e o nome deles eu vou levar adiante. Eu acho que eu até perdi o fio da merda, mas eu acho que fez um pouco de sentido. Agora eu me pergunto ainda, você cantar diante deles, você acha que é mais responsabilidade? Não, eu acho que é assim, tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Quando eu tô no palco, sozinho, com a minha banda, é uma responsabilidade. Eu acho que eu tenho que fazer o que o meu pai faz, o que o meu tio faz, que é escolher o repertório, é levar. Às vezes uma música não tá funcionando, a gente tem que trocar na hora. Mas aqui não, aqui eu tô em casa, aqui é bem mais tranquilo. E qual é a música do seu pai, do seu tio, ou de composição que eles cantam que mais marca a sua vida, na sua carreira já? Rapaz, que marca a minha vida, eu acho que é Anjo da Guarda, que é até uma música que eu de vez em quando peço pra eles colocarem no repertório, que era a música que eu ia dormir ouvindo quando eu era criança. Eu acho que foi o primeiro CD que eu tenho a lembrança deles, então Anjo da Guarda de Cirano de Cirino é uma música muito especial. Mas todas fazem parte da minha história, escreveram a minha história e escrevem até hoje. E das redes sociais, as pessoas que querem acompanhar o Ciraninho? Arroba Ciraninho no Instagram, é uma foto, eu tô assim, é uma foto verde, é arroba Ciraninho, com M no final, e é isso. E também eu tô presente nas redes sociais deles todinho. É possível deixar uma palinha de uma música sua, que você já tá cantando? Rapaz, a música nova que a gente fez agora, eu ganhei de presente do meu pai, a gente fez durante o São João, começo do mês até agora, que é Quando eu te vi, me apaixonei com tanta beleza Teu cheiro cheiroso vem da natureza Tua cor morena foi Deus quem te deu E o refrão, pra fazer amor, pra namorar Tá bom! Quando eu te vi, eu pedi a Deus que tu me quisesse Eu não sei se posso, mas se eu pudesse Te levaria lá em casa, pra te dar carinho Lá tem um cantinho só pra você e eu Pra fazer amor, pra nós namorar Ficar juntinho e amar, amar Vocês sabem que radialista conversa demais, mas não vou tomar o tempo de vocês mais não Agora era possível os três fazer uma música aqui, uma palinha Bora! Vamos embora os três Vamos embora os três Se aproxima aqui Puxa aí, pai Cirano, ciraninho e agora... Quando eu te vi, me apaixonei com tanta beleza Teu cheiro cheiroso vem da natureza Tua cor morena foi Deus quem te deu Quando eu te vi, eu pedi a Deus que tu me quisesse Eu não sei se posso, mas se eu pudesse Te levaria lá em casa, pra te dar carinho Lá tem um cantinho só pra você e eu Vamos ver se o tio aprendeu o refrão Pra fazer amor, pra nós namorar Vocês! Pra fazer amor, pra nós namorar Ficar juntinho e amar Vocês estão em casa aí, aguarde Já já nós vamos mandar ela prontinha pra vocês curtirem Finalzinho da mulher em graça Vamos lá, essa daí é o hino, né? Finalzinho Vamos embora Fica à vontade Vai! Mulher em graça, fingida Essa é o começo Triste de quem se apaixona Ah, é o final? Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filho amado Sai pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado E o povo afragritando Eita homem apaixonado Valeu pessoal, um abraço Começamos assim com a dupla Cirano e Cirino E também agora com o Ciranil A reportagem é de Luiz Corrêa E a mensagem é de Luiz Corrêa , como é, e a mena Sabe por causa dessa dona E a mena E a mena